Boa noite a todos os polos, copiando o professor de animais, professor Rafael. Hoje é a nossa última aula. Ah, acabou o direito tributário, mas com certeza vocês ficaram com muita vontade demais. Boa noite, professor Cristiano. Boa noite, professora. Boa noite a todos os alunos, todos os polos, coordenadores, tutores. Boa noite a todos vocês. Bom, sem mais delongas, vamos para a agenda da nossa aula de hoje. Hoje nós veremos uma revisão do sistema constitucional tributário, as espécies tributárias, tributos, impostos, taxas, contribuições de melhoria, as contribuições especiais e os empréstimos compulsórios. Ainda trataremos de obrigação tributária e competência tributária, os principais impostos da União, dos Estados, Distrito Federal e Municípios, bem como a instituição dos impostos e a Lei de Responsabilidade Fiscal. Por fim, veremos as imunidades tributárias, como que se dá a repartição das receitas tributárias, a criação do crédito tributário e as causas de modificação do crédito, a suspensão, a extinção e a exclusão. E por fim, mas não menos importante, a execução fiscal. Esses são os nossos tópicos, é importante que vocês prestem bastante atenção na nossa revisão, na nossa última aula, trataremos dos principais pontos da disciplina. E, logo em seguida, vocês terão avaliação, então qualquer dúvida em caminho durante a aula, para vocês se resguardarem na hora da avaliação, ok? Vamos lá. Bom, o primeiro tópico é o conceito de direito tributário. Vamos saber, vamos relembrar o que é direito tributário. Direito tributário é o estudo das normas jurídicas que versam sobre a instituição, a arrecadação e fiscalização dos tributos. Portanto, o direito tributário é a disciplina que estuda como instituir, como arrecadar e como fiscalizar os tributos no Estado brasileiro. Ele traz uma organização. O direito tributário e as normas decorrentes do direito tributário precisam seguir uma ordem jurídica. E essa ordem jurídica tem como primeira fonte a Constituição Federal. Então, todas as normas de direito tributário emanam da Constituição. Ela é a lei máxima que trata sobre os tributos. Depois dela, nós temos o Código Tributário Nacional, que versa as especificidades sobre os tributos, sobre os impostos, sobre os procedimentos. O Código Tributário é uma lei complementar e, além dele, a gente pode ter outras leis complementares que tratam sobre os tributos, os impostos e todas as espécies tributárias, todas as espécies de todos os outros procedimentos regulamentares a respeito do direito tributário e dos tributos. Algum comentário, professor Cristiano? Sim, professora. É interessante comentar que a Constituição Federal é a base de todo o ordenamento jurídico brasileiro. Então, tanto o Código Tributário quanto essas outras leis complementares devem respeitar a Constituição. Ou seja, não pode ter em um de seus artigos algo que confronte o que está na Constituição, porque é justamente ela que dá todo o embasamento do nosso ordenamento jurídico, incluindo o estudo do direito tributário. Perfeita complementação. Nada pode contrariar a Constituição e todas as normas, em especial do direito tributário, que mandam da nossa Carta Máxima. Bom, já que direito tributário versa sobre arrecadação, instituição, fiscalização dos tributos, mas para que existem os tributos? Por que tributar? Por que o Estado precisa tributar? Bom, o Estado precisa tributar por quê? Porque ele presta serviços à sociedade. Que serviços são esses? Educação, saúde, saneamento, infraestrutura. Para isso, ele precisa arrecadar dinheiro. Como que ele vai oferecer esses serviços sem poder custear? Como ele vai custear essa oferta de serviços? Portanto, o direito tributário e os tributos têm, por esse intuito, arrecadar, constituir o orçamento para que o Estado possa ter fundos para custear essas obras. Qual que é a fonte de renda do Estado? A fonte de renda do Estado são justamente e principalmente arrecadação via tributos. É por isso que o Estado, e aí digo Estado enquanto ente completo, enquanto nação, precisa instituir tributos para arrecadar fundos, arrecadar recursos para custear principalmente as suas obras, não só as obras, mas também toda a estrutura administrativa que o Estado possui. Além disso, o Estado precisa de uma fonte financeira para bancar as suas atividades. Então, as atividades administrativas que o Estado desempenha, como a estrutura organizacional, um prédio, um prédio do executivo, um prédio do judiciário, precisa pagar contas, etc. Então, essa é uma das finalidades da instituição dos tributos. Bom, além disso, nós temos que os tributos, mas o Estado, ele precisa arrecadar, mas ele vai arrecadar de qualquer jeito, professora? Não, ele vai arrecadar de toda maneira, ele tem o poder de adentrar a esfera do particular de qualquer situação? Não. Por isso que tanto a Constituição quanto o Código Tributário Nacional ofereceram princípios, princípios constitucionais e princípios que estão aportados também no Código Tributário, que versam limitações ao poder de tributar do Estado. Então, a Constituição, quando elegeu esses princípios, ela trouxe como força a resguardar o indivíduo diante do poder do Estado. E quais são esses princípios? Esses princípios são o princípio da legalidade. O princípio da legalidade versa principalmente a respeito do fato de que qualquer tributo só pode ser instituído por lei. Não pode haver um tributo instituído por decreto ou por uma lei ordinária. A lei ordinária, o decreto, pode regulamentar o tributo, mas ele só pode ser instituído por lei, que é um processo mais complexo. Então, é por isso que temos o princípio da legalidade. Temos também o princípio da isonomia ou da igualdade. Nesse princípio, o que importa é que todos os sujeitos passivos devem ser tratados igualmente se estão na mesma condição. Então, se eu e o professor Cristiano estamos na mesma condição que é comprar um veículo automotor, não pode ter um tributo diferenciado para mim ou diferenciado para ele. O princípio da isonomia, inclusive citando o Rui Barbosa, tratar os iguais igualmente e os desiguais na medida da sua desigualdade. Por exemplo, o imposto de renda. Se o professor Cristiano tem uma renda maior do que a minha, ele vai pagar um pouquinho mais. Se eu tenho uma renda menor, vou pagar um pouquinho menos. Mas se nós estivermos na mesma condição, nós devemos ter a mesma fonte, a mesma ordem tributária. Mas ainda temos o princípio da anterioridade. Esse princípio, ele trata da situação de que nós, sujeito passivo, contribuinte, não devemos ser pegos de surpresa. Então, qualquer lei instituidora de tributo deve resguardar um prazo. Temos dois itens nesse princípio, que é o prazo de 90 dias, o também chamado princípio nonagesimal, que é o resguardo de 90 dias entre a publicação de uma lei instituidora de tributos até a sua cobrança efetiva. E o prazo também de que, quando se institui um tributo, ele só pode ser aplicado e ser cobrado no próximo financeiro, no próximo exercício financeiro. Então, a partir do primeiro dia útil do exercício financeiro seguinte. Ainda temos o princípio da irretroatividade. Ou seja, o tributo que foi instituído, a lei que instituiu aquele tributo, não se aplica a um fato gerador anterior a ela. Então, se o tributo for instituído a partir de hoje, ele não vai recair sobre uma compra que eu fiz semana passada, semana retrasada, ano passado. Só daí pra frente. O princípio da vedação ao confisco informa que nenhum tributo pode ser estipulado de forma que ele atinja o patrimônio do sujeito passivo. A cobrança desse tributo não pode ser de tal grandeza que gere a perda do bem ou a perda do imóvel, a perda da renda daquela pessoa, de modo que ela fique menorizada essa condição dela. Então, o tributo tem que ser proporcional. Temos o princípio da liberdade de tráfego, que versa sobre a importância dele é garantir o direito de ir e vir, principalmente das pessoas e dos bens, não a que se aplica a questão do ICMS e tudo, mas a liberdade do sujeito de se locomover dentro do Estado brasileiro. Então, esse é o principal objetivo do princípio da liberdade de tráfego. E o princípio da capacidade contributiva é de que ele deve ser proporcional. Então, se a pessoa tem mais condições de contribuir, o tributo para ela deve ser maior. Se a pessoa tem menos condições de contribuir, o tributo para essa pessoa deve ser menor. Alguma consideração, professor Cristiano? Professora, vale um comentário de exceções em relação ao princípio da legalidade, em relação ao princípio da anterioridade. Anotem aí. As exceções ao princípio da legalidade, ao princípio da anterioridade. terão tributos que não deverão necessariamente respeitar totalmente esses princípios. E aí nós comentamos na aula, por exemplo, o IOF, o imposto de importação, o imposto de exportação. Então, são exemplos de tributos, no caso, impostos, que não precisam respeitar. Por quê? Primeiro que eles são regulados por decreto presidencial. Então, é a presidente da república que vai emanar um decreto. E segundo que eles servem para controlar a questão de finanças do ente, no caso da União, do Estado, do município. Então, como eles servem para intervir na economia, eles não necessariamente necessitam respeitar o princípio da legalidade e a anterioridade. Então, lembrem essas exceções. Bom, seguindo, então, qual é o conceito de tributo? Já que estamos falando tanto em tributo, o que isso quer dizer? Isso é muito importante para que nós tenhamos a ideia do porquê o tributo se estabelece entre nós. Portanto, no artigo 3º do Código Tributário Nacional, define tributo é toda prestação pecuniária, ou seja, uma prestação em dinheiro, em valores, compulsória, ela não depende de nenhum outro requisito, ela é obrigatória quando instituída, em moeda ou cujo valor nela possa se exprimir, então, em dinheiro, que não constitua sanção a ato ilícito, portanto, não é uma penalidade, é uma contraprestação, é uma contraprestação instituída por lei, respeitando aí o princípio da legalidade, não pode ser instituída por nenhuma outra forma normativa, pode ser regulamentada, mas não instituída, e cobrada mediante atividade administrativa, que é o que nós já vimos e vamos recordar o lançamento, então, a autoridade, o ente deve realizar essa atividade de cobrança de instituição do tributo, plenamente vinculada. Nós temos algumas espécies, as espécies dos tributos, eles se dividem para que o Estado possa melhor arrecadar e para que possa atender a determinadas situações, são elas os impostos que estão previstos no artigo 145, inciso 1 da Constituição Federal e artigo 16 do CTN, as taxas previstas no artigo 145, inciso 2 da Constituição Federal e artigo 77 do CTN, contribuições de melhoria, artigo 145, inciso 3 e artigo 81 do CTN, os empréstimos compulsórios, previstos no artigo 184 da CF e, por fim, as contribuições sociais, previstas no artigo 149. Vamos a cada uma delas. Bom, primeiro nós temos os impostos. O que são os impostos? Os impostos é um tributo cuja obrigação tem, por fato gerador, uma situação independente de qualquer atividade do Estado, específica relativa ao contribuinte. Está previsto no artigo 16 do CTN. Um exemplo, o IPVA é uma situação que depende do sujeito, não depende de uma atividade, numa situação estatal. Então, portanto, o imposto de renda, o imposto de importação, o IPVA, o IPTU, eles são situações em que o Estado depende de uma atuação do Estado, não depende de uma atuação do particular propriamente dito, mas deve haver essa relação. Alguma consideração, professor Cristiano? Não, professora, quanto aos impostos é isso? Já aí nós temos as taxas, né? Então, pode acompanhar aí. Que é o tributo, que tem como fato gerador, o exercício regular do poder de polícia. Então, vejam que aí sim tem uma atuação do Estado. Então, fato gerador é justamente essa atuação do Estado e aí é exercício regular do poder de polícia ou a utilização efetiva ou potencial de serviço público específico e divisível. E tudo isso é prestado ao contribuinte ou ainda posto à sua disposição. A previsão é lá no 77 do CTN e temos alguns exemplos. Taxa de alvará, taxa de inspeção pelos bombeiros, taxa de fiscalização, enfim, são exemplos de taxas. Depende de uma atividade prestada, de um exercício prestado pelo Estado. Então, os impostos independem da atividade do Estado, dependem da atividade do sujeito passivo, adquirir um bem imóvel, adquirir um automóvel e as taxas dependem de uma prestação específica do ente público. Já a contribuição de melhoria, ela é um tributo instituído para fazer face ao custo de obras públicas e que dessas obras decorra a valorização imobiliária, tendo como limite total a despesa realizada, como limite individual, o acréscimo do valor de que a obra resultar para cada imóvel beneficiado. Por exemplo, o asfaltamento de uma rua, a construção de uma praça, a canalização de um córrego. Então, essas ações são uma prestação do Estado e, em relação disso, o seu imóvel foi valorizado, então ele tem direito a cobrar uma contribuição de melhoria nesse sentido. E aí o próximo é o empréstimo compulsório, que ele é o tributo para atender despesas extraordinárias decorrentes de calamidade pública, de guerra externa ou na iminência da ocorrência dessa guerra e para a realização de investimento público de caráter urgente e ainda a hipótese de relevante interesse nacional. previsto no 148 da Constituição e vale lembrar que esse empréstimo, o contribuinte paga, esse empréstimo ele é compulsório, mas realmente é um empréstimo. Depois há a previsão desse valor ser devolvido aos contribuintes. E a próxima espécie tributária é a contribuição social. Na contribuição social, ela se caracteriza como um tributo de intervenção no domínio econômico e de interesse das categorias profissionais ou econômicas como instrumento de sua atuação nas respectivas áreas. Está previsto no artigo 149 da Constituição. Como exemplo, nós temos a contribuição para a previdência social, com fins, entre outros. A contribuição social, ela tem por fim garantir o investimento do Estado em áreas específicas. Então, todas essas contribuições são arrecadadas e posteriormente investidas especificamente na educação, na saúde, na previdência. Então, essas são as espécies de tributos existentes no nosso ordenamento jurídico. Mas, para instituir os tributos, é necessário que se tenha competência. Competência é o poder que a Constituição delega, que a Constituição autoriza aos entes federados para instituir tributos. Ela constitui esse direito, esse poder, e esse poder é indicado aos entes políticos para instituir os tributos. e dessa forma, a Constituição prevê no artigo 145, 156 e 156 as espécies de competência. Nós temos três espécies básicas de competência. Entre elas, a privativa ou exclusiva, que consiste naquela em que somente aquele ente tem o poder para tributar. Então, somente o Estado, somente a União, somente o município pode instituir aqueles tributos. Nós temos a competência residual, que é aquela decorrente, somente a União possui essa competência, que é para instituir tributos não previstos. Então, somente ela pode instituir. A gente tem como exemplo, que foi tratado, o imposto de guerra, o imposto também sobre grandes fortunas, que somente ela tem o poder para instituir. E, por fim, a competência comum, que é aquela em que tanto um ente quanto o outro pode tributar. Porém, aquele que tributar é que terá o direito de arrecadar e fiscalizar. Então, se ele prestar o serviço, ele terá condições de fazer a arrecadação e a fiscalização. Algum comentário, professor Cristiano? Professor, ficou bem esclarecido. E aí nós temos adiante as características da competência, que são bastante também. É, são muitas e são importantes para podermos entender como que se dá o direito tributário. Então, nós temos a facultatividade, que é a opção do ente político de instituir ou não o tributo, o tributo, mas vimos que ela é relativizada pela lei de responsabilidade fiscal. A privatividade, que é se aquele tributo foi instituído, a competência foi delegada a um ente, somente ele tem direito para trabalhar esse tributo, para instituir, para arrecadar e fiscalizar. Há da incaducabilidade, que pode se passar qualquer prazo que o ente político mantém o direito de instituir aquele tributo. Então, passou 20, 30, 40 anos, 100 anos, mesmo que ele não tenha instituído por lei, ele ainda tem esse direito. A inalterabilidade, ou seja, nenhuma lei menor pode alterar o que a Constituição estabeleceu como regra para os tributos. A irrenunciabilidade, que o ente que recebeu aquela competência para instituir tributos, não pode dizer que não quer, não pode abrir mão desse direito. a intransferibilidade, o ente político que tem essa competência, ele não pode passar a outrem, se é dele, é somente dele. E a indelegabilidade, que é decorrente, significa que eu não posso dar a outro ente a competência para poder instituir tributos. para entendermos melhor como funciona essa arrecadação, o Estado utiliza esses tributos, portanto, utiliza os tributos para arrecadar recursos. Mas não é só para arrecadar, nós temos três funções principais dos tributos no ordenamento jurídico brasileiro e para outras finalidades. nós temos a função fiscal, que é a principal função, ela tem por finalidade gerar recursos financeiros para o Estado, prover o Estado, constituir o orçamento do Estado. Nós temos a função extrafiscal e essa função, o principal fim dela é intervir no domínio econômico, seja garantir que não haja não haja influência em determinadas situações em que o poder econômico não majore ou não minore situações para obter muitos benefícios, então vai equilibrar e a parafiscal que tem por fim atender a arrecadação para autarquias, fundações, o sistema S, então essas são as principais funções do tributo, são três funções, fiscal, parafiscal e extrafiscal. Considerações, professor Cristiano? Professor, apenas um resumo, então aí a competência, a função fiscal gerar recurso para o Estado, simples assim, a extrafiscal interfere no domínio econômico, ou seja, prover o governo e o terceiro que é o parafiscal manter aquelas entidades muitas da administração pública indireta e também o sistema S. vamos adiante. Bom, falamos então do que é tributo, quais são as suas funções, qual é o principal objetivo do direito tributário e veremos agora quais são os principais tributos. Dentre eles, nós vamos tratar especialmente dos impostos em que a Constituição é clara em fazer um rol de quais os tributos pertencem a cada ente, bem como o Código Tributário Nacional os elenca. Então, vamos aos impostos de competência privativa da União, ou seja, só ela pode instituir e arrecadar. O imposto de importação que vesta sobre a entrada de produtos no Estado brasileiro, o imposto de exportação que vesta sobre a saída de produtos para o exterior, o imposto de renda, o imposto sobre produtos industrializados, o imposto sobre operações financeiras, o IOF, o imposto territorial rural, que vesta sobre a propriedade rural. Então, esses são os principais impostos privativos da União. Além disso, nós temos os impostos sobre grandes fortunas, mas que não foi regulamentado, que não foi instituído ainda pela União. E agora, os impostos de competência privativa dos Estados. Os Estados, eles têm competência privativa sobre o ITCMD, o ICMS, que é o imposto sobre a circulação de mercadorias e serviços, e o IPVA, que é o imposto sobre a propriedade de veículos automotores. Lembrando que somente o Estado tem competência para instituir, arrecadar e fiscalizar esses tributos. Por fim, nós temos os impostos de competência privativa dos municípios. Nesses impostos, somente o município, ou seja, somente esse índice político, tem a competência para instituir, arrecadar e fiscalizar. São eles, o IPTU, que é o Imposto Predial Territorial Urbano, que vessa sobre a propriedade imóvel do cidadão, e a partir do momento que ele adquire, ele tem que pagar o tributo, o Imposto sobre o IntBI, que é o Imposto sobre Transferências, e o ISS, que é o Imposto sobre Serviços. O Imposto sobre Serviços, ele caracteriza uma atividade do município, um tributo do município, principalmente porque os serviços são realizados naquela municipalidade, nas proximidades, então é mais próximo do município e ele deve trabalhar sobre isso. Alguma consideração, professor Cristiano? Professora, é interessante aí que tantos impostos da União, dos Estados, dos municípios, eles já estão na Constituição Federal, então eles já foram elencados, eles já se encontram lá e pode haver a criação de novos impostos, especificamente, novos tributos, pela União, por meio de lei complementar, mas esses impostos que a senhora falou que nós tratamos agora já estão no rol constitucional. É, por isso que nós tratamos especificamente deles, pois a Constituição já os instituiu, não há nenhuma hipótese deles serem instituídos pelos entes, na verdade, a Constituição já os estabeleceu e os entes têm o poder de regular, de arrecadar e de fiscalizar. Bom, dentre desses impostos nós vimos agora o princípio da facultatividade. O princípio da facultatividade permite a qualquer um desses entes instituir ou não os tributos que eles são de competência, mas nós sabemos que ele foi relativizado pela lei de responsabilidade fiscal e é sobre ela que nós vamos tratar agora. Bom, a lei de responsabilidade fiscal ela é a lei complementar 101 de 4 de maio de 2000, recente, e qual que é o objetivo dela? O objetivo dela é equilibrar e por isso aqui nós temos uma balança equilibrar, a palavra-chave é equilíbrio, equilibrar receita e equilibrar despesas do Estado. Então, ela busca dentro da receita os tributos para constituir o orçamento e enquanto despesa verificar se esses gastos não ultrapassam os limites do Estado e para que não ultrapassem o Estado tem o dever de prestar contas e se caso ele não prestar serão aplicadas sanções para esse ente administrativo. Então, uma das principais inovações da lei de responsabilidade é essa, é manter o equilíbrio nas contas públicas entre o arrecadar os tributos e o gastar o valor recebido, o valor orçado desses tributos nas atividades estatais. Então, esse equilíbrio, se ele não gastar adequadamente, ele vai ter sanções a ser aplicadas. Essa é a principal inovação da lei de responsabilidade fiscal. portanto, os objetivos da LRF são obter receita através da política tributária, aplicar a receita através da política orçamentária. Então, a LRF ela inaugura parâmetros, limites para o gestor público na aplicação dos gastos decorrente da arrecadação dos tributos. Então, limita gastos com o pessoal, tem a determinação para controlar as receitas e os gastos públicos e o dever de prestar contas. Essas são as principais inovações da lei de responsabilidade fiscal e que você deve estar atento quando executar as suas atividades técnico em finanças. Considerações, professor Cristiano? Sim, professor, é interessante o desenho que tem no nosso slide porque ele mostra bem a necessidade de obedecer a LRF. Porque para que você possa aplicar uma receita, para que você possa gastar, você primeiro tem que obter essa receita. E tudo isso tem que estar devidamente no orçamento e depois que são gastos tem que haver a prestação de contas. então esse símbolo ele demonstra bem para você poder aplicar você tem que ter o orçamento mas não basta isso depois você tem que prestar contas sob pena de sanção. E aí nós falaremos ainda questões das sanções pessoais inclusive comentamos na outra aula que deve ser de bastante observação por vocês técnico em finanças. Exatamente, porque elas se aplicam tanto ao ente político quanto ao servidor a pessoa que trabalha nesse setor. Então tem sanções específicas para o ente político caso ele descumpra essa regra essa organização ou seja, gaste mais do que o devido e bem como as pessoas que trabalharam nessa ordenação de despesa a responsabilidade sobre ela se ela ordenou se ela permitiu que se faça algum gasto extra do que o permitido. Ok? Bom, e por fim para adentrarmos então na obrigação tributária no tributo em si como que se dá essa relação é necessário portanto conhecer alguns elementos o tributo nós já vimos é instituído pelo Estado é instituído pela Constituição cada ente político tem a sua competência eles podem instituir determinados tributos nós temos tributos que são especificamente constituído pela Constituição que são os impostos e quando são quando são criados esses impostos como que se dá depois que a Constituição depois que a lei depois que o Código Tributário ordenou como que vai acontecer como se dá essa relação entre o ente político e e eu que sou contribuinte bom para entender isso nós temos a obrigação tributária e ela tem alguns elementos vamos a esses elementos nós temos que primeiro a previsão legal ou seja a instituição prevista em lei na Constituição Federal no Código Tributário Nacional ou e posteriormente regulamentada essa previsão em lei vai indicar a criação do tributo em que situação o tributo vai acontecer essa situação é uma hipótese de incidência é uma situação hipotética então estará previsto lá que se determinada pessoa adquirir um veículo automotor ela estará sujeita ao IPVA então essa é a hipótese de incidência é a previsão legal e se eu adquirir o automóvel o que acontece bom esse é o fato gerador a partir do momento em que essa hipótese de incidência se concretiza eu tenho o fato gerador que é a ocorrência no mundo no mundo fático da situação hipotética é a situação realizada pelo sujeito passivo então a partir desse momento cria-se a obrigação tributária estabeleceu-se uma relação entre o sujeito passivo que é o contribuinte ele adquiriu um veículo e o sujeito ativo que é o ente político então a partir desse momento ele pode cobrar o tributo portanto nós temos os dois sujeitos da relação sujeito ativo sempre o ente político e o sujeito passivo o contribuinte ou responsável e ainda a obrigação tributária tem dois elementos que são a alíquota e a base de cálculo a alíquota vai ser sempre uma porcentagem sobre a base de cálculo a ser calculada vai ser sempre uma porcentagem e a base de cálculo vai ser sempre o objeto ou o valor sobre o qual a alíquota é calculada então por exemplo sobre o imposto de renda a quantidade dos vencimentos que eu tenho sobre o IPTU o valor venal do imóvel sobre o PVA o valor do automóvel então vai ser sempre a base de cálculo vai ser sempre o objeto e a alíquota vai variar bastante dentro de cada imposto dentro de cada atributo considerações professor? professora ficou extremamente explicado deu para os alunos entenderem e aí fica uma dica fica uma sugestão para que vocês possam memorizar sujeito passivo sempre o contribuinte sempre e sujeito ativo sempre o ente estatal seja união estados DF ou município dessa forma nós nunca vamos confundir quem é o sujeito ativo que pode cobrar pode instituir e quem é o sujeito passivo que deve pagar e vamos adiante bom nós temos agora que essa obrigação que foi instituída entre o sujeito passivo e o sujeito ativo entre o contribuinte e o ente político ela tem algumas espécies são elas a principal e a acessória essas espécies estão definidas no artigo 113 do código tributário nacional seus parágrafos primeiro e segundo a obrigação tributária principal ela sempre vai vai versar sobre o próprio tributo ela em si é uma prestação pecuniária é um um valor que o sujeito passivo deve pagar e a acessória vai sempre incidir sobre uma obrigação de dar ou de fazer então a declaração do imposto de renda então a principal vai versar sempre sobre os valores uma obrigação pecuniária e acessória sobre ações decorrentes dessa dessa obrigação principal alguns exemplos professor temos aí professora como principal tributo e multa então veja que tem um caráter patrimonial mesmo é pagar tributo ou então pagar a multa já acessória temos aí como exemplo emissão de nota fiscal e declaração de imposto de renda são aquelas obrigações de fazer não fazer ou permitir ou tolerar que é a mesma coisa que se faça e vamos então a como se dá esse crédito tributário bom então o imposto foi criado eu realizei a aquisição de um bem ou eu fiz a circulação de uma mercadoria e aí como que se constitui essa obrigação tributária ela se constitui de fato a partir do crédito tributário então em que instante a administração pública pode cobrar o tributo ela vai cobrar a partir do momento em que é criado o crédito tributário o crédito tributário tem previsão legal no artigo 139 do CTN e o que ocorre ocorrido o fato gerador que é a situação que o sujeito passivo realizou vai nascer a obrigação tributária no instante em que essa obrigação tributária é quantificada pelo fisco nós temos o fato da criação do crédito tributário por que? porque então a administração vai fazer o lançamento desse tributo quando a administração quando o ente administrativo realiza o lançamento constitui-se o crédito tributário o ente então tem o direito de cobrar o tributo do sujeito passivo considerações professor Cristiano professora nós vimos anteriormente o conceito de obrigação tributária e aí nós estamos vendo agora o crédito tributário não confundam não é a mesma coisa obrigação tributária crédito tributário enquanto é obrigação tributária o ente estatal ele ainda não pode cobrar esse tributo porque ainda falta um dos requisitos que é justamente o lançamento que é aquela atividade administrativa plenamente vinculada então a partir do momento que é feito o lançamento aí sim constitui-se a obrigação tributária o crédito tributário e a partir desse momento pode ser cobrado o tributo bom e quando que se dá esse lançamento esse lançamento ele é previsto no artigo 142 do CTN ele se caracteriza como uma atividade da autoridade administrativa é é puramente da autoridade administrativa é um procedimento e ele vai fazer o que? ele vai verificar a ocorrência do fato gerador vai determinar qual que é a matéria tributável vai calcular o montante do tributo identificar o sujeito passivo e se for o caso propor a aplicação de uma penalidade caso haja a situação quais são as espécies de lançamento professor Cristiano? olha aí professora é a de ofício artigo 149 a por declaração artigo 147 e a por homologação artigo 150 todos do CTN tá? todos do código tributário nacional nesses artigos está expressamente a conceituação do que se trata cada um dessa espécie de lançamento bom e depois do lançamento nós temos portanto a permissão do ente político de cobrar esse tributo vamos ver a linha do tempo portanto da obrigação tributária e como que funciona eu tenho a hipótese de incidência que é a previsão legal eu tenho a ocorrência que é o fato gerador no mundo a partir do momento que eu executei eu tenho portanto a obrigação tributária para que ela se realize haverá o lançamento da autoridade administrativa nesse momento ela pode ser excluída como veremos a seguir ou ela pode decair que é o fato da autoridade do ente político perder o prazo para instituição do tributo para instituir a cobrança do tributo esse lançamento como visto pode ser de ofício por declaração ou por homologação depois de lançado constitui-se o crédito tributário caso não haja caso haja o pagamento a extinção então haja o pagamento a extinção do crédito tributário ele pode ser suspenso e caso não haja o pagamento haverá uma dívida ativa essa dívida pode ser cobrada mediante a certidão de uma dívida ativa em que o ente político inscreve o sujeito passivo e essa dívida ativa é cobrada mediante um procedimento judicial que é a execução fiscal nessa execução o sujeito passivo ele pode se discordar dessa cobrança ou por embargos à execução se ele discordar ele vai discutir para isso ele opõe embargos e caso depois da criação dessa dívida o ente político passe mais tempo do que ele possa que é um prazo de cinco anos o direito do estado cobrar será prescrito essa é a nossa linha do tempo vamos ver então quais são as causas modificativas do crédito tributário são elas a suspensão a extinção e a exclusão elas alteram a situação do crédito tributário a primeira delas que vamos tratar é a suspensão bom a suspensão tem previsão legal no artigo 151 do CTN e o principal efeito dela é impedir a cobrança ela impede que o crédito seja cobrado as principais espécies são a moratória que é a concessão de um prazo maior para o sujeito passivo pagar o depósito em que o sujeito passivo deposita de fato o dinheiro para poder discutir posteriormente o crédito o parcelamento em que o ente político concede ao sujeito passivo a possibilidade de parcelar o crédito que ele tem recursos ou reclamações administrativas são do sujeito passivo quando ele discorda do crédito e eliminar em mandato de segurança quando se tem uma situação jurídica uma situação de fato que pode ser discutida o sujeito passivo entra na justiça para discutir essa situação ele é concedido um eliminar ele é concedido uma antecipação de tutela a respeito daquela situação então isso suspende o crédito quer dizer o ente não pode cobrar não pode realizar mais nenhum procedimento até que essa situação jurídica esteja resolvida considerações professor Cristiano professora vale comentarmos que o depósito ele deve ser integral tá então para você poder discutir seja por meio de embargos ou por meio de um recurso administrativo aí você 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 sujeito passa e fala tá tudo bem eu vou fazer o depósito esse depósito tem que ser integral o valor total do crédito tributário e vamos às espécies às causas que extinguem o crédito tributário na extinção do crédito tributário nós temos como principal efeito resolver a situação jurídica tá previsto lá no artigo 156 do CTN são elas o pagamento que exclui o crédito você exclui a situação jurídica houve o tributo você pagou não há mais obrigação não há mais situação jurídica a compensação que é quando os entes têm tanto créditos e débitos um com o outro a transação quando há uma uma negociação entre os dois sujeitos o passivo e ativo entre o ente político e o sujeito passivo a remissão quando o estado perdoa a dívida do sujeito passivo a decadência quando o estado perde o direito de instituir o tributo a prescrição quando o estado perde o direito de cobrar o tributo a conversão em depósito quando o sujeito passivo contribuinte ou responsável depositou o dinheiro para discutir e o estado venceu essa discussão então converte-se o depósito em pagamento a dação em pagamento quando o sujeito passivo coloca bens à disposição do sujeito ativo que é o ente político para cumprir o pagamento o pagamento antecipado por exemplo no imposto de renda que não há o que se discutir a consignação e a decisão administrativa ou judicial no caso da decisão administrativa ou judicial vai depender se ela é favorável ao sujeito passivo ou se ela é favorável ao ente político se ela for favorável ao sujeito passivo aí sim ela é causa de extinção do crédito tributário professora temos alguns pontos a ponderar bem rapidamente primeiro enquanto a remissão aquele perdão ele pode ser parcial ou total quanto a decadência o estado o estado enquanto ente federado perde o direito de instituir o crédito tributário então tem lá uma obrigação tributária mas ele não pode mais instituir o crédito tributário quanto a prescrição o estado quanto o ente federal perde o direito de cobrar então perde o direito de ingressar com aquela execução fiscal perde o direito de cobrar passou o prazo ele não pode mais e por último em relação a dação a dação só pode ser feita com bens imóveis e é medida excepcional e somente com bens imóveis e com relação a consignação em pagamento é uma situação em que o sujeito passivo o contribuinte quer quitar o crédito tributário mas por alguma dificuldade ou impedimento o ente político está dificultando então ele conseguina esse pagamento ok e as formas de exclusão nas formas de exclusão do crédito tributário a previsão legal é o artigo 175 do CTN e ela impede a constituição do crédito são formas de exclusão a isenção que é a dispensa do pagamento do crédito tributário e a anistia que é a exclusão do crédito relativa a penalidades pecuniárias em especial multas vamos então as imunidades tributárias as imunidades a imunidade tributária ela representa o que? ela representa uma delimitação da competência tributária e por isso resulta na proibição dos entes de criarem tributos sobre determinados fatos ou situações e são especificadas especialmente na constituição federal no seu artigo 150 são elas a imunidade genérica recíproca os entes não podem tributar entre si a de templos para preservar a liberdade religiosa a de partidos políticos e suas fundações para preservar o pluralismo político as entidades sindicais e de trabalhadores as instituições de assistência social e educação para que tenham garantido a aplicação de todos os seus recursos nesses fins de livros jornais e periódicos e papel destinado a impressão para garantir a liberdade de expressão e de fonogramas e videogramas que tem o mesmo objetivo dos livros e periódicos o nosso último tópico é execução fiscal a execução fiscal ela portanto é o objetivo dela é garantir a recepção daquele crédito tributário então houve aquele crédito tributário e o sujeito passivo não pagou se o sujeito passivo não pagou o estado vai executar judicialmente a execução fiscal tem por objetivo portanto dar ao fisco um instrumento para cobrança da dívida ativa ela ela observa o princípio da legalidade sua previsão legal é específica é a lei 6.830 de 80 como partes ela tem o exequente que é o estado e executado o contribuinte e ela vai fazer a inscrição e a cobrança da dívida ativa que é o crédito não extinto aquele em que o sujeito passivo não pagou tem alguns privilégios que o estado pode acionar todos os bens para receber esse crédito mas nós vimos algumas exceções resumidamente como que ocorre a execução fiscal então a execução fiscal se dá não houve o pagamento pelo sujeito passivo o contribuinte não pagou houve a instituição do crédito tributário então portanto há uma dívida ativa do sujeito essa dívida é inscrita e o estado tem uma certidão da dívida ativa ele pega essa dívida ativa e inicia um procedimento judicial nesse procedimento judicial o sujeito passivo vai receber uma citação e nessa citação que é no prazo de cinco dias ele deve pagar então se houver o pagamento extingue ele pode ficar inerte e nesse caso o estado o ente federado vai penhorar os seus bens para poder receber e ele pode discutir a dívida se ele for discutir ele tem que garantir para garantir ele faz um depósito ele penhora os bens ou ele oferece uma fiança também ele pode nomear bens a penhora depois que ele garantiu a discussão ele ajuiza os embargos para poder discutir o procedimento então essa é a execução fiscal com o objetivo do estado receber e para finalizar nós temos a repartição das receitas públicas o fim da repartição das receitas públicas é garantir isonomia entre os entes federados garantir de modo que toda a arrecadação possa retornar esses entes e eles possam executar o seu orçamento de modo mais equilibrado então ela está prevista no artigo 157 a 166 da constituição e é um mecanismo para a repartição das receitas públicas como o nosso gráfico demonstra aqui vai fazer a repartição ou a transferência entre os governos com o objetivo de corrigir os desequilíbrios verticais ou horizontais em matéria tributária existentes entre a federação essa foi a nossa aula de direito tributário é muito conteúdo é muita informação e essas todas elas são extremamente extremamente importantes para o técnico em finanças portanto vocês viram os principais tópicos da nossa disciplina nós agradecemos a compreensão a colaboração as dúvidas dos nossos alunos dos tutores dos coordenadores de polo e desejamos a todos muito sucesso no seu curso e posteriormente na sua atividade profissional enquanto técnico em finanças agradecemos a todos um grande abraço professor Cristiano suas considerações boa noite boa prova tá calma fiquem tranquilos que é tudo que nós vimos em sala de aula então boa noite tenha uma boa prova e depois bom final de semana façam com atenção excelente prova ótimos resultados qualquer coisa estamos à disposição podem mandar os e-mails os tutores os coordenadores podem encaminhar suas dúvidas suas considerações um grande abraço sucesso a todos até mais tchau 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 Tchau, tchau. Tchau.